O presidente interino, Michel Temer, continua sendo questionado pelas mudanças polêmicas que tem feito no governo. Hoje a Comissão de Educação do Senado aprovou um requerimento de convocação do ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho. Os senadores querem explicação sobre a fusão do Ministério da Cultura com a pasta da educação. Como recebeu uma convocação, Mendonça Filho será obrigado a prestar os esclarecimentos à comissão. E a extinção do Ministério da Cultura tem deixado muitos produtores culturais preocupados. Veja na reportagem de Michele Gomes. Artistas e produtores culturais de todo o país têm feito vários protestos contra o fim do Ministério da Cultura. Com o governo interino de Michel Temer, a pasta foi integrada ao Ministério da Educação. Para Dani Ribas, pesquisadora do SESC e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, A fusão significa que este governo interino tem pouca preocupação com a cultura, o que deve provocar redução de investimentos no setor. Eu acho que a única certeza do Temer e da sua equipe em relação à cultura, que já passou por tantos vai e vens nos últimos dias, a única certeza é a diminuição da importância, é o rebaixamento da área da cultura. A professora lembra que foi com a criação do Ministério da Cultura, em 1985, que a produção no setor ganhou força, sob três aspectos, econômico, artístico e cidadão. Além daquele senso comum que a gente vê sendo discutido, que é o Ministério das Artes, de como o governo aporta dinheiro para os artistas, essa é uma parcela mínima das atribuições do que o Ministério da Cultura pode se colocar como missão. E a dimensão cidadã, nos inúmeros programas do Ministério, ela foi perseguida, digamos assim, ela foi tida como um vetor de desenvolvimento. Então, por exemplo, programas como o Cultura Viva, que também agora foi transformado em lei, os pontos de cultura, eles dão a oportunidade de populações que estavam à margem dos direitos culturais e muito provavelmente à margem da cidadania, proporcionou que esse tipo de população não só fruísse cultura de uma maneira mais intensa, mas principalmente tivesse o direito de produzir cultura. Um exemplo do impulso da produção artística nas periferias são os pontos de cultura, que devem ser um dos primeiros a sofrerem cortes se o governo Temer for efetivado. A gente sabe que num período de arroxo, cujo arroxo é principalmente para os trabalhadores e não para os trabalhadores da política, que inclusive reivindicam aumentos de salário neste momento, a gente sabe que isso tem um impacto mínimo em termos de orçamento. Então, por exemplo, programas sociais na área da cultura, certamente ou sofrerão reduções de orçamento ou serão descontinuados. Essa também é a preocupação da ONG Capão Cidadão, na Zona Sul de São Paulo. Em 2015, a entidade foi reconhecida como um ponto de cultura alimentar. Aqui são oferecidas várias oficinas de receitas saudáveis com alimentos orgânicos cultivados na horta da comunidade. Além disso, o espaço oferece aulas de balé, karatê e reforço escolar para as crianças. Trabalho patrocinado em grande parte pelo Ministério da Cultura. De que forma isso vai impactar se esse dinheiro não chegar? É redução drástica dos quatro últimos meses, porque não vai ter como dar continuidade com os educadores. A gente está calculando que até setembro a gente tem como sobreviver sem essas atividades. Tem direitos que estão sendo entendidos como direitos menores, só que esses direitos já são conquistas da sociedade brasileira. Pois é, e continuam os protestos contra a extinção do Ministério da Cultura. Em pelo menos oito capitais, artistas, coletivos e movimentos sociais ocupam órgãos do Ministério da Cultura contra o governo interino de Temer. Em São Paulo, centenas de artistas ocuparam uma funarte no centro da capital contra o fechamento do Ministério da Cultura promovido pelo presidente interino Michel Temer. Segundo os artistas, sem cultura, a violência vira espetáculo. A representação regional da Bahia e Sergipe do Ministério da Cultura foi ocupada por artistas, movimentos sociais, estudantes e coletivos que atuam na luta contra a gentrificação do Centro Histórico de Salvador, onde o prédio fica localizado. Em Curitiba, a sede do IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, continua ocupada desde sexta-feira, dia 13 de maio. O IFAM do Ceará foi ocupado hoje por artistas em protesto contra o governo Temer. Ativistas da cultura e dos direitos humanos ocupam desde domingo a sede da Funarte Minas Gerais, em Belo Horizonte, contra a perda de direitos e o desmantelamento das políticas públicas, culturais e sociais. O Palácio Capanema, sede do Ministério da Cultura, no Rio de Janeiro, completou 24 horas de ocupação. Hoje, artistas, produtores e ocupantes do prédio receberam doações de apoiadores. Duas mulheres reconhecidas no meio cultural foram sondadas pelo governo Temer e pelas redes sociais disseram que recusaram a assumir a Secretaria de Cultura. A antropóloga Cláudia Leitão, ex-secretária nacional de Economia Criativa da Cultura, disse que respondeu com um sonoro não e que espera que nenhuma mulher aceite o convite e, dessa forma, não contribua para a transfiguração do MINK num apêndice do MEC. A mesma atitude tomou Eliane Costa, consultora de projetos culturais e coordenadora de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Ela respondeu que não trabalha para governo golpista e que não será coveira do MINK. E acrescentou, E a atriz Bruna Lombardi, através da assessoria de imprensa, também disse que foi sondada pela senadora Marta Suplicy para o cargo, mas que não tem pretensões políticas e está envolvida com projetos profissionais. Legenda Adriana Zanotto